Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafx Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as opções de traje. Porque assim, quando você compra um traje para algum personagem do Marv Future Fight, você libera a opção de ter outros trajes e ganhar status adicionais. E no vídeo de hoje eu vou explicar quais são as melhores opções, como vocês aproveitarem bem esses status extras, falar quais status vale a pena ou não ir atrás de traje, explicar todas as mecânicas e o esquema por trás dos bônus de traje. Vou tentar deixar o vídeo bem formativo para a galera iniciante. Eu sei que o pessoal já é mais avançado, intermediário, está ligado como funciona isso. Mas pelo menos para os iniciantes tentar ajudar vocês a entender como funciona essa parte tão importante do game. Por isso eu vou humildemente pedir aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, igual eu disse anteriormente, quando a gente tem um personagem, ele vem pelado, quer dizer, sem traje, né? Aí você compra um traje gastando cristal e ganhando aí de alguma forma. Tem alguns trajes que a gente ganha no game, né? Acho que o traje do Deadpool, roupa branca lá, né? Acho que os trajes lá dos Vingadores é 3099 também, né? Enfim, quando vocês aí pegam o personagem e compram o traje, vocês liberam aqui, né? Essas opções aqui de... Opções de traje que a gente costuma dizer. Só que é assim, as opções de traje não vêm todas liberadas aí de uma vez. Vocês têm que upar o traje, né? Vocês têm que pegar ele aí e upar ele para o avançado, heróico, lendário, mítico, né? Aí vocês gastam aí chip de experiência de traje, gastam biometria. No caso aí de personagens nativos T2 aí, né? Vai gastar antimatéria ou gastar pena de fênix aí, né? E eu já vou dar uma dica. É como farmar chip de experiência de traje, que eu acho que é uma coisa meio difícil de farmar no jogo e para a galera iniciante. Aí vocês vêm aqui, ó, em fabricar, né? No menu ali e vai em consumível. Vai ver aqui o chip de experiência de traje. Isso daqui é muito bom para avançar aí o paus traje, né? Porque dá para farmar bastante e também aí tem a chance de vir crítico, né? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Vem 50... Tipo, nunca vem 50 chips, ó. Vem aqui, ó. Já veio 6 chips a mais aqui, né? 3 aqui e 3 aqui. Então, é um lugar bem legal aqui de farmar chip de experiência de traje e o paus trajes, né? Mas enfim, quais são as opções de traje? Se vocês olhar aqui, né? Clicar cada um dos itens, vocês conseguem ver aqui, ó, no mudar, quais são as opções que tem, né? Ó, a primeira opção aqui tem as velocidades de ataque, de movimento, recarga de habilidade, tempo de controle de multidão, esquiva, né? Vou mostrar um por um para vocês aqui, ó. Ataque físico, energia, defesa física, energia, HP, né? Aqui também é HP. Velocidade de ataque, recarga, ignorar a defesa, recuperação, né? Ó, aqui, ó, tem as defesas... Todas as defesas, né? Tanto a física, quanto a energia, quanto a total. A total equivale às duas juntas, tá bom? Então, esquiva, velocidade de movimento, né? E a última aqui também, ó, mais ataques, né? O ataque também é a mesma coisa, o ataque total equivale aos dois, o chance e o dano crítico. Enfim, quais são os melhores status, né? Antes de eu falar isso daí pra vocês, eu vou perguntar uma coisa. Seu personagem tá usando o CTP da fúria? Por que eu tô falando isso? O CTP da fúria, ele tem o dano aí, baseado na chance de crítico e esquiva. E qual que é a chance de crítico e esquiva máxima que dá pra deixar um personagem? Vamos olhar aqui nos status, né, ó. Dá pra ver aqui que é 75. O meu não tá aqui, o chance de crítico tá 75. A esquiva não tá. Mas o máximo de ambos aí é 75. Qualquer coisa a mais aí é gargalo, tá, gente? Mas não tem jeito, às vezes, gargalo mesmo, beleza? Vamos lá, voltar aqui e mostrar pra vocês. Por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque se o seu personagem tiver com o CTP da fúria, então o dano do seu personagem vai se basear também na chance de crítico e na chance de esquiva. Então, dá pra aproveitar aqui as opções de traje e melhorar o status aí do CTP, o dano causado aí pelo CTP, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, na última opção tem chance de crítico. Vamos ver aqui, vamos olhar aqui alguma outra aqui, ó. Aqui tem esquiva, entendeu? Se não me engano, acho que tem esquiva aqui também, né, ó. Acho que aqui é só ataque, isso mesmo. E na terceira vai ter HP e recarga de habilidade. O mesmo vale aí também pra recarga de habilidade ou ignorar defesa. O que que tá faltando aí no seu personagem? Ambos status aí gargalam também uns 50%, ou seja, 50% é o máximo. E é o ideal que vocês têm que ter no personagem, gente. Tempo de recarga aí, o ideal é sempre estar o mais próximo possível de 50%. Agora, ignorar defesa tem que estar 50%. Se não tiver, vocês perdem muito dano. Então, vamos lá aqui fazer uma revisão aqui nos status. Quais são os melhores, né, ó. Vamos olhar aqui. Se você estiver faltando recarga de habilidade e não tiver aí CTP da Fúria equipado, recarga de habilidade aqui talvez é o ideal, né. Ou velocidade de ataque também, né. Às vezes jogar com personagem com nada de velocidade de ataque, você vê os golpes muito lentos. Também pode ser interessante, né. Mas de movimento e tempo de controle de multidão não é muito legal assim não, né. E esquiva seria bom no caso aí do CTP da Fúria. O pessoal me pergunta bastante o que que é tempo de controle de multidão. É assim, quando você fica estunado pelo chefe, quando o chefe te causa um estunto, você fica assim. Sabe aquele tempo ali que você fica parado? Aquilo ali é tempo de controle de multidão. Então, quanto maior o status que você tiver disso daqui, menos tempo vocês ficam estunados. Deu pra entender? Beleza, vamos aqui pro próximo status, né, ó. Aqui, gente, é o seguinte. O ideal é ataque físico, se o personagem causa dano físico, a energia se causa dano de energia, beleza. Agora, se você aí é um cara que curte muito PVP, né, batalha temporal, tem que vir aqui pro HP, beleza. E aqui também vai ser a mesma coisa, ó. Se você curte bastante PVP, é o HP. E geralmente, a galera que curte PVP aí, já tem ignorar defesa no máximo, já, seja através de carta aí, né, ou do personagem. Então, não se preocupa muito em ignorar defesa. Então, o HP acaba sendo mais interessante. Tempo de recarga também vai ser legal, se você não tiver aí, é maximizado através de outros lugares, né. Dá pra vocês maximizar aí, é tempo de recarga, através aí das espadas também, né. A aliança também fornece outros tipos de buffer, quando a aliança tá no máximo, né. Então, tem vários modos aí de maximizar esses status, né. Tem como aí vocês maximizar também esses status através do quarto equipamento, ó. Dá pra vocês trocar aqui, ó. Vocês conseguem mudar aqui, ó, viu, ó. Dá pra vocês mudar aqui também. Então, sempre fica de olho nisso pra maximizar algum status que tá faltando. Então, em outras palavras, antes mesmo de chegar ali no último status, as opções de traje servem pra maximizar áreas defeituosas dos seus personagens. Algum lugar aí que tá faltando algum status ou outro aí. Deu pra entender? Deixa eu olhar aqui de novo, né. É isso aí mesmo, HP, ignorar defesa. São os melhores aqui, né. Se estiver faltando, enfim. Aqui, o ideal mesmo aqui, né, é defesa total, né. Mas aí, vai no caso, se você estiver usando o CTP da fúria, né. Tenta usar aqui o esquiva pra maximizar o dano aí do seu CTP da fúria, beleza. No último status aqui também, é legal aí ter o ataque, né. Mas se estiver faltando muita chance de crítico, aí é legal, né, pro CTP da fúria. O legal aí é usar esse último status aqui pra chance de crítico. Mas aí, Rafa, o seu Adam aqui tem todas as opções de traje. Eu sou iniciante e não tenho aí, tipo, não tenho nenhuma opção. No máximo, eu tenho uma ou duas. Vale a pena aí pegar uma opção de traje aí, tendo em vista o traje aqui de requerimento? Olha, eu vou ser bem sincero. Se você é iniciante aí ou jogador intermediário, não. Não vale a pena pegar traje só por causa disso. Mas, se, por exemplo, o traje for bom, aí sim vale a pena. É por isso que, às vezes, eu fico bem tiltado aí quando o dinossauro lança traje novo no game, né. E as opções de traje são tudo lixo, né. Vamos olhar aqui as opções de traje do Adam Warlock, né. A Tena tá muito fora do meta, né. A Quasar, pelo amor de Deus, né. Mas aí a gente vê a terceira opção é a Cifra. Esse traje da Cifra é bom, entendeu. Ela vira suporte, liderança. Então, talvez, essa opção de traje aqui seja interessante pros iniciantes ou intermediários. E, tipo assim, vale ainda mais a pena se você gosta bastante do personagem. Joga bastante com ele aí, entendeu. Fica uma boazinha, né. Tipo assim, é boa, mas tá muito antigo esse traje, mano. E o Falcão aqui não precisa nem falar nada, né. Traje é do Tempo da Pedra, né. Vamos olhar aqui, por exemplo, o traje da Jean Grey, né. É um dos trajes aí que eu mais recomendo a galera pegar. Vamos ver. Já começa com o Blade aqui, mano. Pelo amor de Deus, né. Mas é o seguinte, né. Eu vou usar aqui pra falar quais são as opções de traje mais importantes no meu ver, né. Porque, assim, quando você aí tiver com uma conta boa, boas cartas, né. Boas espadas. Status como Ignorar Defesa, Chance de Crítico aí, né. Tempo de Recarga. São mais facilmente maximizados aí nos personagens através de Uru ou outro lugar aí. Então, status aí que não tem limite. Como, por exemplo, Ataque, Defesa e HP. São os melhores aí, né. Então, troquei pro Adam aqui pra explicar melhor. Tendo isso em conta, o segundo, né. Porque tem os ataques aqui e HP também. O terceiro, por causa do HP, se você curte PVP. E o último são os melhores status aí pra ir atrás ou os melhores trajes. Então, se, por exemplo, algum personagem tem a opção de traje aí nesses três slots muito boa. Por exemplo, aqui no caso do Adam, né, que é a terceira. Então, ó, é maravilha pegar esse traje, entendeu. E a última é melhor ainda. Quando a última opção é boa, é melhor ainda você. É, tipo assim, é melhor ainda pegar o traje que tá aqui. Por quê? Por causa do ataque, né, ó. Por causa do ataque, os ataques que tem aqui, né. O HP aqui e o ataque e o HP aqui. Deixa eu voltar aqui pra Jean Grey, né. Então, vamos lá. O Blade. Complicado, né, mano. Mas vamos ver aqui a segunda. A Maia. Tipo assim, a Maia é uma boa liderança, né. Com esse traje aí ajuda a personagem velocidade. Mas, tipo, não é uma liderança muito, muito boa, né, mano. Olha, e também é difícil de upar a personagem premium, né. Mas é um status muito bom aqui, né. Que é o segundo, que tem ataque aqui. Dá pra pegar HP também, né. O terceiro aqui do Xavier. Essa opção seria bom ter por causa do HP, né. A terceira aqui é o Gilgamesh. Na época que tinha os Eternos, o Gilgamesh era bem mais útil do que agora, né. É uma pena que tá fora do metal. E o último aqui, vamos ver. Traje da Wanda. Personagem legal, né. Mas essa daqui é a Wanda que sente calor, né, ó. É a Wanda que sente calor. Tá com os braços à mostra. A Wanda aí, que é um pouquinho mais útil que ela, é a Wanda com frio, né. Com os braços cobertos. E pra falar a verdade, nem esse traje aqui da Wanda, o mais recente dela, eu acho que vale a pena pegar não. Porque já tá um pouquinho fora do meta também. Então, a última opção aqui do traje da Jean é meio marmelada. É isso. Pra vocês terem uma ideia, nem eu tenho, entendeu. Mas enfim, este que é o sistema aí de bônus de uniforme, bônus de traje aí. Deu pra entender todinho? Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários o Rafão que vai responder e ajudar vocês. O vídeo já ficando por aqui. Deixem um like no vídeo e inscrevam no canal. Muito obrigado a todos os inscritos. Todos os membros do canal do Rafão, todos os membros de categoria máxima, ao Marcos Vini, ao Anderson Bergiano e ao João Valle. Obrigado, galerinha. Obrigado do fundo do coração. Até mais.